A Via Brasil Transaéreo é especializada no transporte de cargas fracionadas no modal aéreo e rodoviário, na logística direta e reversa de produtos. Atendemos a todo o território nacional através de mais de 60 bases homologadas, localizadas estrategicamente e operando em um único sistema e padrão de atendimento. Acreditamos que informação é o principal item para a promoção da qualidade dos serviços de transporte. Por isso investimos continuamente em tecnologia e treinamento para entregar informações constantes, precisas e em tempo hábil para a tomada de decisão de nossos clientes. Contamos com diversas certificações e licenças, como a Anvisa, que nos habilita a transportar medicamentos, correlatos, insumos, cosméticos, higiene, perfumaria, entre outros materiais. Nosso modelo de atendimento é personalizado e individualizado, onde cada operação é desenhada junto ao cliente que determina o modelo, padrões de ocorrência, canal de recebimento e quais as informações que deverão constar em seus relatórios diários. Música 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 Música